Olha o tipo de proposta que essa mulher faz pra esse cara, velho. Sabe? Vê se tem cabimento, Rafael. É isso aí, pessoal! Seu Anissa está no ar e como eu falei ontem, o nosso diretor tá provocando a gente mesmo. Eu vim do verde na quarta, que tava comemorando, que eu nunca ganho, tem como morar mesmo. A Bruna veio na quinta e agora você na sexta, de verde. Muito bom, muito bom. Quem é que manda a gente colocar? A gente só chega e coloca a roupa e entra. Chegou uma hora no site de apostas, que o coxo tava pagando, a tédio tá pagando 33 reais. Que o coxo tava dando como perdido, já. Mas parabéns. E a Bruna, a Bruna toda elegante, toda a Batel hoje. Toda a madame da Batel. Ô, Bruna, você, hein? Vinha de direito. Ai, amor, Renato. Olha. Ai, seu amor. Travessa, olha, bacana, adiantando o nosso programa. É verdade. Vamos lá, senhora da colônia. Qual é o sinônimo de um baixinho com cólica renal? Se o sinônimo com o baixinho com cólica, eu ainda não sei. Você de casa aí, que se tá no Instagram, já deve ter respondido. Se não, entra lá no nosso Instagram e entra que a gente tem uma brincadeira. Eu ainda não sei. Não consegue. Você vai dar uma dica hoje ou não? Ué, não. Não, não tem dica pra dar. Não pensou em nada. Não pensou em nada, Batel. Não me pegue, você de traição. Bruna, você já sabe alguma coisa? Já tem ideia? Ai, eu queria saber se o pessoal tinha comentado no Instagram, mas não vi. Ai, espertinha. É que é a pena da gravação, é a pena da gravação. Tá bom, a gente já tá lá. Já tá lá, já tá lá. Não vi. Não, não pode. Mas eu não vi. Tem que ter uma brincadeira, né? Exatamente. Vamos lá, então. Bruna, o que você traz pra nós? Seguinte, pra fechar a semana, hoje eu trouxe uma notícia que é bem do tipo de assunto que vocês gostam. Mas, pra não estragar a surpresa e só pra dar uma leve introduzida no assunto, eu quero fazer uma pergunta pro seu Rafael, já que é o único aqui que é casado no papel. No papel. Isso está acabando, hein? Quê? Isso está acabando. Tá acabando? Em breve? Não, não, não. Digo, eu também já tô me encaminhando. É, eu também... Agora que a esposa tá grávida, é o mínimo que você tem que fazer casar, né? Isso é enrolar? Não é enrolar? Não é, não. É, enrolar... Tu foi levando. Faz 20 anos que tu tá enrolando, né? Foi levando, ó. Agora eu fiz tudo num pacote só, Fih e casamento. Meu Deus do céu. Tá. Tá, então, Rafael, a presteção. A sua esposa, ela fez alguma exigência ou fez você prometer algo pra aceitar o seu pedido de casamento? Não sei. Não. Não, tranquilo. Você foi de boa. Tranquilinho. Foi de boa, tranquilo. Tá. Eu que exigi. What? Você que exigiu? É a quarta-feira dos meus amigos. Que bom. Faz tempo que eu não vejo meus amigos. Não, já perdeu. Tá bom. A primeira quarta funcionou. Depois... Cadê o Rafael que tá sumindo? Casou. Casou. Casei. É complicado. É que um homem, ele ficou chocado com uma exigência muito doida que a sua amada impôs pra eles se casarem. Assim, conhecendo um pouco o universo masculino, eu sei que muitos iriam adorar a ideia. Mas no final do programa eu vou contar pra vocês, quer dizer, o que que você imagina que é? O que que você imagina que é? O que que você imagina que é? A mesma coisa que você tá imaginando. Você acha que é o mesmo que o senhor imaginou e eu tá imaginando? Um dia pra mim ir com os amigos. É mesmo? Muita vida. Aquele futebolzinho. Aquele futebolzinho. Crássico. Batei aquela bola. Ai, ai, ai. Bom, esse é um desafio grande, né? Ai, eu faz tempo. Não vejo os amigos também. Agora que eu falo, eu tô me lembrando aqui. Eu não falo não. Saudado. Ai, nem me falo. Os amigos que iam na casa começam a passar mal agora, tá tendo até pedra na vesícula. É mesmo? Os amigos de infância ficaram na infância. Pois é. Vamos lá, é o desafio da web agora, né? Hoje, vocês terão mais passos para o sucesso. Essa não vai ser aquele negócio do shake de boi também. É, não. Não, mas ainda mantivemos a régua. Então, o nível desse tá sensacional. Desafio da web hoje, vocês tem que fazer um chá revelação com baixo custo aí. Um chá revelação do pobre. Inclusive, você pode estar fazendo em casa isso aí, você quer saber se é piau menina, seu filho, você que quer do Paraná, é menino? Não, então vamos lá. É. Não tem. O chá revelação é para saber se é menino ou menina, é para dar revelação. Sim, sim. Ensinam as pessoas a fazerem o chá revelação. Então dá para ser tanto menino quanto menina. Quem vai começar? Não. Ai, eu sou de ridículo. Você já sabe, né? Eu não sei. Eu quero tentar. Eu quero. Estou acorajada. Ah, eu sou bem, seu Otá. Estou acorajada. Estou acorajada. Estou acorajada. De fato, é um chá revelação. Muito melhor do que jogar água na cachoeira. Azul. Fazer o baquinho andar. Muito melhor do que às vezes apagar o avião lá e quase cair na cabeça do noivo. Pera, pera, pera. Mais seguro. Mais seguro. Mais seguro. O que é isso aqui? Não tem. É, tem água na mesa que não estava nos outros semanas. Eu acho que é só para confundir pessoas como eu. É verdade. Colocar esse negócio aqui. Tem um ralador de mídia. Um chá. Pera. Um chá revelação. Chá revelação. Tem trocadilho sim. Você está com uma cara de que está me enganando. Não, mas daí não. Não tem trocadilho. Tem trocadilho. Olha a cara dela lá. Tem trocadilho sim. Não, tem trocadilho sim. Não, tem trocadilho sim. Chá revelação. Pera, precisa pensar. Um minuto eu coloco. Ela vai achar que vai ter que fazer um chá e o chá dizer alguma coisa. É. Esqueci de colocar o... O negócio de cozinha. É. Atenção. Atenção, Bruna. Cinco segundos. Quatro, três, dois, um, zero. Tembro. Posso tirar? Pode. Ah, eu nem usei o negócio. É, é. Estava tentando. Deixa eu achar aqui que eu tinha esquecido de botar o papel alumínio. Só que eu sou tocar. Que ridículo, Rafael. É verdade. Rafael, você já usou esse copo? Não, pode usar. Porque não foi nada. Pode usar. Você só colocou o negócio aqui. Ah, tá. Pode usar. Se não tava aí... Meio... Meio... Já pensou demais. Vamos lá. Já pensou demais. É. Já pensou demais. Bacana. Pensou fora da caixa, hein? Pensou... Aí, ó. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse negócio. Acho que é a revelação. É mentista. Tá me enganando, Lore. Não, vocês vão se surpreender com o final. Você que tá em casa, já separe. Você que tá grávida, aí você separe já. Pra você saber se é menino ou menina. Isso é maluco, é? Acho que é isso. Sei lá, vou tentando... Uma simpatia. Não. Uma... É... Você já vai... Não, nada a ver. Não sei. Nada a ver, galera. Nada a ver. Vai aqui. No fiozinho. Opa! Corroso o trem aqui. Aí, ó. É menina. Tem certeza? Como assim? É menina. Deixa a revelação, ó. Metiu azeite virou menina. Uai! Não? O que é isso, meu filho? Calma. Falta o azul, calma. Calma, relax. Calma que faltou azul. Eu consegui a menina. Calma, falta o azul. Vai cantar um suco de morango? Não, eu consegui a menina. Vem com a azul. É o bicho ao meio doido. Azul? Laranja? Laranja com... O que? Cinco! Quatro! Não vai dar? Três! Não, não vai dar. Dois! Não... Não identificado. Tá. O que que é? Como é que funciona o trem? Tem. 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 Você por um pouco d'água em cada copo. Aí o que acontece? Você coloca assim um pouco de vinagre. Ó, ó, ó. Ó, ó. Do vinagre aqui. Tá. Se for menina, você coloca o vinagre? Ahn. Você tem... Você é o cara que vai organizar o negócio pra família. O casal. E aí você prepara assim, ó. Você prepara aqui, entendeu? Mas dá pra ver ali embaixo. É verdade. Mas o que é branco? O que é branco? O que fica é branco? Não sabe ainda. Calma lá. Estamos preparando aqui o... Ah, tá. Entendeu? Dá pra ver que alguma coisa é errada nos dois copos aí. Exato, mas você não sabe qualquer qual. É. Aí... Ah! O Renato com a fulana vão ter um filho. Vamos revelar? Aê, ó, você pode fazer na área da tua casa aí, com um solzinho bacana. Ê, vai vir aqui, velho. Eu acertei. É, empate. Ah, vai vir o Pedro. Ê, eu tô veneno. E esse é o meu, eu acho. E esse é o... Aí pronto. Aí você revela bastante bicarbonato. Segundo nova descoberta da ciência, o que você pode fazer enquanto dorme? Rejuvenescer? Prever os números da Mega? Aprender um idioma? Ou ficar mais burro? Resposta C. Aprender um idioma? Então tá aí, pessoal. O estudo alemão falou que a pessoa consegue semear melhor, assim, quando tá dormindo. Mas tem que ser... Palavrinhas, assim, meio que chave. Palavra por palavra. Tipo, eu tô dormindo. Você tá dormindo? Dá um exemplo. Dá um exemplo. Boa, 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 boa. Boa, boa noite inteira, boa. Boa. Vem da outra noite. Gato, cat. Gato,рий. Gato. Isso eu já sei, esse inglês eu já sei, não foi mentira, não, se quer me ensinar dormindo, 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 não, é um exemplo que a gente quer ir, mas que interessante mesmo, quer dizer que o cérebro tá mais descansado, o pessoal tem mais defumação, e nesse estudo eles acordam, as pessoas dormiam e perguntavam palavras que eles nunca tinham ouvido antes, o que significa dog, o cachorro, na hora ele respondia, na hora ele respondia, porque ele decorou, parecia que ele faz meu pano, dorme, 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 sabe as coisas sim, hipnotizada, exatamente, vamos lá, Bruna, responde aí, o que foi a proposta, meninos de solteirões de plantão, se você ainda procura a tampa da sua panela, mas acha a relação a dois muito complicada, presta atenção nessa história aqui, pra quem não sabe, em alguns países do lado oriental do mundo, é muito comum a poligamia, que nada mais é que um casamento com mais de duas pessoas, e foi justamente em um deles, na Arábia Saudita, que acontecia algo bem visitado, depois de pedir a mão da sua amada em casamento, um homem recebeu uma exigência inédita, ela só aceitaria se casar, se ele se casasse também com as suas duas melhores amigas, dá pra acreditar, segundo ela, ou leva as três, ou fica sem ninguém, e apesar de ter ficado meio chocado, né, com a trucada da noiva, o rapaz aceitou e prometeu tratá-las de maneira absolutamente igualitária, já que, caso contrário, ele pode ser punido, né, caso não cumpra, assim, eu até perguntaria, né, a opinião de vocês sobre esse assunto, mas como vocês já falaram, que daí eu vou ter que responder também a minha opinião, não, 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 eu prefiro encerrar por aqui mesmo, e é isso aí, bacana, hein, você quer que a gente responda? Eu já tá, nossa, só a mulher já tá respondida, você sabe o que que eu acho, né, Fábio? Olha o tipo de proposta que essa mulher faz pra esse cara, velho, sabe, vê se tem cabimento, né, Fábio, casar com as minhas duas melhores amigas, não, dependidas amigas, não, espera aí, exatamente, eu vou casar com você que eu tenho as duas amigas, vou ter que, ah, não, 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 vai que ela é bonita e as duas amigas, né, deixa ela, é um nível desprovida de beleza, exato, é boa, obrigado, salva de palma, entendeu? Não dá, né, você aceitaria, Bruna? Jamais, ó, gente, uma pessoa no trabalho, imagina três pessoas, nem a palma, nossa, é verdade, só para a charada, que é a resposta da charada, Bruna, conseguiu pensar, conseguiu descobrir? Não sei, não sei, não sei, e ó, genisa aí na resposta, porque, porque, tá, vai, fala, charada, qual o sinônimo de um baixinho com cólica renal, agora fala que tem que sair, não, é que eu tenho que sair correndo, porque eu, eu comprei um microcomputador e tenho que levar na assistência, eu tenho que ir a sexta, daqui a pouco, calma, 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 você tem que sair correndo, porque, é, porque o cara que me atende, me atendeu lá, é que eu comprei um microcomputador, isso, daí o cara que me vendeu o microcomputador, ele vai sair do trabalho, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, o sinônimo de um baixinho com cólica renal, é um microcomputador, cara, você falou sem sensibilidade, está certo disso, agora pode ir para a reunião, ai, ai, sossegado, caraca, velho, um pau, sinônimo de um baixinho, é um microcomputador, é, eu, tá certo, então, mais uma entregue, mais uma, bom pessoal, ficamos por aqui, amanhã, amanhã não, segunda tem mais salada, tem show, tem show, não tem? não, tô lá na ilha, lá na peça, vou lá, te dou umas dicas boas, fechado, hein, vou falar, lá nas peças, é isso mesmo. E aí